Salve, salve aí galera! Prazer, Lucas na área e hoje galera eu vou falar aqui sobre a plataforma do iFood, ok? Vou tentar dar uma força aqui para um inscrito que fez um comentário sobre falha no carregamento. Isso está acontecendo com você? Então fica comigo nesse vídeo, ok? Que eu vou ensinar um passo a passo aí de como fazer o seu aplicativo voltar aí para a tela normal, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? E outra coisa pessoal, não trabalhe com um aplicativo só. Se você vai sair para entrega na rua, não fique trabalhando só com um aplicativo, ok? Amplie as opções de ganho e avalie quais são as plataformas que estão pagando melhor. E aí você foca na que está pagando melhor e trabalha nela, beleza? Então fica a dica aí, bônus, é bônus essa dica, beleza? Vamos lá galera, é o seguinte, eu estou aqui com a pergunta... Então galera, eu estou com a pergunta aqui do Adair Silva Monari, ele fez a pergunta aqui no vídeo do iPhone de entregador como resolver falha no carregamento, beleza? O que a gente vai fazer aqui pessoal? A gente vai mostrar o passo a passo aqui de como que ele vai fazer a tela dele voltar ao normal, beleza? Vou abrir aqui a pergunta dele. Primeiramente quero agradecer ele aí pela pergunta, ele colocou o seguinte, ó. O meu está aparecendo assim, falha no carregamento, houve um erro ao carregar a página, por favor tente novamente. Aí eu coloco em tentar novamente e faz como se fosse entrar na tela do iFood. E quando a gente fica esperando eles analisarem, aí volta para a tela do erro. Cara, provavelmente isso daí é um bug, tá? No seu aplicativo eu não sei, você não colocou se você estava em análise. Então isso daí está acontecendo muito em contas do pessoal que está fazendo o cadastro agora, entendeu? Por exemplo, fiz o cadastro, aí entrei lá em análise. Aí, por exemplo, amanhã eu acordo e aparece essa tela de erro, não consigo sair dessa tela de erro. Geralmente pessoal, quando aparece essa tela de erro, se você estava em análise, sua conta está sendo preparada para ser liberada, tá? O iFood não coloca isso na tela, mas é o que vem acontecendo aí com vários entregadores que eu venho acompanhando, beleza? Essa pode ser uma das opções, você não colocou aí se você estava em análise ou se sua conta já estava ativa já, tá? Mas se sua conta estava em análise pode ser isso, beleza? E o que você pode fazer aí para tentar corrigir esse erro, tá? Se sua conta já estava ativa, você tem que identificar duas coisas, tá? Duas coisas. Se está aparecendo essa falha no carregamento, aqui na tela, você tem que olhar aqui em cima se sua conta foi desativada. Se tiver escrito aqui em cima no seu aplicativo, conta desativada, acabou. Não tem jeito, beleza? E é por isso que eu falo pessoal, não trabalha com aplicativo só, ok? Se o iFood ou a Rappi ou a Uber bloquear você, você tem outros aplicativos, entendeu? Para segurar as pontas. Não espere um desses aplicativos bloquear você para você criar uma outra conta. Porque até aprovar sua conta, já passou um mês e os boletos chegam e, meu, aí vira um caos, tá? Então, se vai trabalhar com isso daí, mano, já coloca várias opções, beleza? Porque se uma der ruim, você tem as outras, beleza? Então, vamos lá, galera. O que acontece aqui, cara? É o seguinte. Se sua conta não foi bloqueada, se você estava em análise, o que você vai fazer? Você vai abrir seu aplicativo do iFood aqui. Primeira coisa que eu vou falar para você fazer aí, né? Para você tirar a... Para você tirar a prova real, tá? Do que está acontecendo. Se sua conta estiver bloqueada ou desativada, você não vai conseguir acessar o aplicativo dessa forma que eu vou mostrar aqui para você. Você vai... Primeira coisa, você vai colocar aqui o e-mail, né? Claro. Você coloca o e-mail, né? O e-mail da conta que você quer acessar e salva ele aqui. Beleza, Lucas? Fiz isso. Você não clica aqui em continuar, tá? Não clica. Deixa dessa forma que está aqui na tela. E aqui você vai minimizar. Você vai vir aqui, ó. Em Google Chrome, beleza? Isso é para você identificar, tá, pessoal? Você vai vir aqui no Google Chrome. Aí você pergunta, identificar o que, Lucas? Você vai identificar se sua conta, ela está bloqueada, tá? Se sua conta estiver bloqueada, você não vai conseguir entrar aqui nessa tela, beleza? Ele vai continuar com a tela de erro. E aí, cara, é só por Deus. Aí você vai ter que baixar outro aplicativo para você tentar, entendeu? O que você vai fazer? Você vai entrar no Google e vai digitar aí, ó. É, iFood decola entregador. Você vai digitar isso aqui, ó. Certo? Digita aí. Pá. Beleza. Aí você vai entrar nesse endereço, tá, ó. Tem que ser esse endereço aqui. Senão não vai dar certo. Você entra aqui nesse endereço. Deixa a telinha lá do aplicativo daquele jeito que eu falei. E aí você vai clicar aqui, ó. Entrar com o aplicativo. Beleza, Lucas. Apareceu essa tela. Você vai clicar aqui agora nesse xizinho. Se aparecer isso aqui, ó. Se aparecer essa tela aqui. Opa. Se aparecer a tela normal do aplicativo dessa forma aqui, ok? E sua conta estava em análise, fique tranquilo que sua conta vai ser liberada. Agora, se você fez esse procedimento e a sua tela continuou com falha no carregamento, erro, e aqui em cima aparecendo conta desativada, esquece. Sua conta foi bloqueada, ok? O negócio é parte pra outra. Lucas, tem como recuperar essa conta? T, tem, cara. Mas é uma volta do caramba que você vai dar aí, cara. Você vai perder muito tempo. E o que a gente menos tem é tempo, né? Então, qual que é a dica que eu dou? Meu ano, o pessoal que vai começar agora nesses aplicativos, cara, se você for trabalhar com isso, não trabalhe em um só, tá? Outra coisa, não leve como fonte de renda principal, leve como fonte de renda extra, beleza? Porque eles são imprevisíveis, tá? Então, geralmente você toma um bloqueio. Eu já fui bloqueado em vários já. Você toma um bloqueio sem saber o porquê. Às vezes, por causa do report de um cliente que você nem fez nada. Às vezes, o cliente quer ficar com o pedido de graça. Ele vai lá e fala um monte de você, coisa que você nem fez. Então, cuidado com isso, beleza? Já deixo a dica aqui no canal. E aí, o que acontece, cara? Beleza, Lucas. Eu fiz esse procedimento aí. Consegui entrar na tela aqui. Sei que minha conta, ela está sendo aprovada, está sendo avaliada aí para aprovação. E agora, o que eu faço? Beleza, vamos lá agora para a segunda parte. É o seguinte, cara. Agora, o que você vai fazer aqui? Beleza, Lucas. Minha conta está atualizada. Está atualizada sim, né? Que eu falo. Ela está em fase de aprovação. Só que, se eu entrar do modo normal lá, sem ser pelo iFood decola, para receber o código, ele dá aquela falha no carregamento. Ele vai continuar aquela falha no carregamento. O que você vai fazer? Você tem que dar um reset no seu aplicativo. Beleza? O que você vai fazer aqui? Você vai sair aqui, ó. Beleza? Você vai sair do seu app, sair do aplicativo. Vai vir na sua foto, rolar e vai sair. Beleza? Vai voltar para a tela inicial. Show de bola. Beleza? Vai ficar nessa tela. Você vai vir aqui e entrar. Beleza? Vai estar seu e-mail e tal. Tudo certinho. Beleza? Ou não, né? Ou não. Você pode voltar aqui e tentar entrar. Ele vai cair na tela de falha no carregamento. Pode acontecer isso. O que você vai fazer? Primeira coisa, cara. Primeira coisa. Às vezes, essas falhas você pode corrigir com algumas simples atitudes dentro do seu aparelho celular. Primeira coisa que você vai fazer, mano, você vai vir aqui, ó, na Play Store. Aí você vai falar, pô, Lucas, mas, nossa, é uma dica tão idiota. É uma dica muito idiota que muitas pessoas não se atentam, tá? Então, eu tento falar isso para você, para você verificar lá se existe uma atualização do aplicativo. Tá? Ah, então, ó, aqui não tem atualização e está escrito só abrir. Se existir aqui uma palavra aqui, atualizar, você atualiza. Clica no botãozinho verde em atualizar e atualiza seu aplicativo. Atualizou o aplicativo, fecha e abre de novo e verifica se corrigiu. Lucas, não corrigiu, cara. Eu atualizei ou então não tem atualização, está aqui abrir. Beleza, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai fechar aqui, beleza? Fecha aqui também. Ok. Agora vem o macete, tá? Você vai procurar o ícone igual a esse, configurações aqui do seu aparelho. Você vai rolar a sua tela aqui e vai digitar aqui, ó, configurar, config. E aí vai aparecer aqui, ó, catraquinha. Todo Android tem, tá? Então, você vai clicar aí nessa catraquinha. Beleza. Cliquei na catraquinha, eu vou procurar isso aqui, ó. Um ícone igual ou similar a esse, aplicativos e notificações. Vou entrar aqui. E ele vai aparecer os aplicativos que eu tenho, que eu acessei recentemente. E um deles é o iFood, tá? Caso ele não esteja aparecendo aqui, você pode clicar aqui, ó, ver todos os outros e ele vai aparecer. Beleza? Beleza, Lucas. Vamos lá. Vou clicar aqui no iFood entregador. Vou abrir o aplicativo. Agora eu vou dar um reset no aplicativo. O que que é dar um reset? É reiniciar o aplicativo. Ele vai fazer log off do meu e-mail e senha, tá? Pra eu entrar novamente. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, armazenamento de memória. E eu vou limpar esses dois aqui, ó. Tá? Tem muita gente que só limpa esse. Mas, se você limpar isso aqui, ó, você faz log off no aplicativo. Você sai do aplicativo, você vai ter que fazer login de novo. Então, essa é a ideia. É fazer log off. Dar um reset no aplicativo e entrar novamente. Às vezes isso força a correção do erro. Lucas, fiz isso. Beleza. Limpei o armazenamento. Limpei o caixa. É só você clicar aqui, ó. Limpou, limpou. Acabou. Se você voltar lá no seu aplicativo do iFood, o que que você vai fazer? Ele vai estar até fechado. Ó, o meu fechou, tá vendo? Você dá um reset. Na hora que você entrar aqui no seu aplicativo, de novo, o que que vai acontecer? Cadê? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai cair nessa tela aqui, ó. Deixa ele abrir, deixa ele abrir. Beleza, ele caiu na tela de início. É onde você vai fazer login. Ah, Lucas, mas aí não resolveu nada. Beleza. Você vai fazer login. Se continuar a tela de erro, falha no carregamento, tá? E você não foi desativado, que nem eu expliquei lá. A sua conta está sendo preparada, tá? Então, assim, prazo, Lucas. Quando que eles vão liberar? Não tem um prazo definido. Porque isso daí depende de várias coisas. Depende da demanda da sua região. Depende da quantidade de entregador que tem na plataforma. E o que que a plataforma faz? Quando você se cadastra no aplicativo, você se cadastra no modal, né? O modal que a gente chama é veículo. Pô, vou fazer entrega de carro, fazer entrega de moto, fazer entrega de bike. E pra você receber pedidos, né? Com esse meio de transporte, algumas configurações têm que ser feitas antes de ser liberado o seu aplicativo. E é exatamente isso que acontece quando aparece essa falha no carregamento. Pessoal, eles configuram a sua conta pra você receber pedidos, tá? Conveniente, né? Compatível com moto, se você se cadastrou de moto. Compatível com bike, se você se cadastrou de bike. Compatível com carro, se você se cadastrou de carro. Então, não se espantem se tá aparecendo falha no carregamento. Faça esse procedimento que eu expliquei pra vocês uma vez por dia do reset, beleza? E se não estiver liberado, parta pra outras plataformas. Não fique afoito, não fique ansioso esperando só o aplicativo do iFood liberar. Quando você menos esperar, eles liberam. E aí você já vai tá trabalhando, já vai saber como que funciona o trampo na rua. E aí vai ser mais uma fonte de renda que você vai ter aí pro seu dia a dia, beleza? Então fica a dica aí pro nosso queridão amigo, o Adaias, beleza? Pessoal, que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.